Deu no caderno de Thaís Bisserra que circula neste fim de semana no Jornal da Cidade. Sob o título Selfie Reveladora, escreveu a jornalista na página de política. Com essa selfie feita pela presidente estadual do Democrata, Zana Alves, está explicada a presença da senadora Maria do Carmo Alves no Iate Clube, evento promovido pelo então candidato Valadares Filho, a prefeitura de Aracaju, que resultou em benefício à candidatura de Edivaldo Nogueira. Agora, mais do que nunca, está comprovado que existe acordo entre eles desde o pleito passado. O grupo de João Alves está, de fato, nos braços do governo. Maria do Carmo Sorridente está onde sempre esteve, ao lado de Jackson Barreto e Edivaldo Nogueira.